Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês um como aplicar a base no rosto, né? É um vídeo da série de automaquiagem para iniciantes. Eu fiz um vídeo de preparação de pele pra vocês e postei aqui no canal e vocês gostaram bastante e eu resolvi dar continuidade a essa série de automaquiagem para iniciantes. Então no vídeo de hoje eu já fiz o vídeo de preparação de pele antes de fazer essa maquiagem que eu vou fazer, antes de aplicar a base, que é o que eu vou fazer com vocês hoje, eu preparei minha pele. E do jeito que eu preparei minha pele igualzinho, eu fiz o vídeo e postei aqui nesse vídeo. Então é desse mesmo jeitinho que eu preparei minha pele hoje e vamos lá começar a fazer essa maquiagem. Gente, antes de eu começar a compartilhar com vocês esse vídeo de automaquiagem aplicando a base, e como aplicar a base para iniciantes, eu vou pedir pra você se inscrever no canal aí embaixo. Se por acaso você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e vem fazer parte dessa família que está crescendo cada vez mais rumo aos mil inscritos. E já dou as boas-vindas pra vocês que se inscreveram no meu canal recentemente. Sejam muito bem-vindos, tá bom? E deixa o seu curtir aí embaixo também pra mim e comenta o que você tá achando, se você tá gostando dessa série de vídeos de automaquiagem para iniciantes. Então vamos lá conferir o passo a passo de como aplicar a base no rosto. Então, gente, antes de começar a aplicar a base, é muito importante, é muito interessante que a gente prenda o cabelo, né? Então eu vou usar esse arquinho aqui pra não ficar nenhum cabelo caindo no rosto, pra não sujar o cabelo, né? E nem deixar a base também machada no rosto. E vamos lá! A base que eu escolhi, gente, pra esse vídeo, pra aplicar a base, como eu aplico a base no meu rosto, é a base da Ruby Kisses, que é uma base mate de cobertura altíssima. Então, e é um preço muito acessível também dessa base. Tem vídeo de resenha dessa base aqui no canal, vou deixar aqui nos cards pra você assistir depois, tá bom? Então a base que eu escolhi foi essa daqui. Então bora lá começar a aplicar. Pra aplicar a base no rosto, gente, você pode aplicar diretamente no rosto, você pode ter um recipientezinho, né? Uma paletinha assim, ou pode também aplicar diretamente no pincel. Eu costumo aplicar a minha base diretamente no rosto, já, como se você já me acompanha aqui já faz algum tempinho, você sabe que eu gosto de aplicar a base diretamente no rosto, eu vou aplicando. Então, pra iniciante, eu aconselho a colocar num recipientezinho, assim, e ir colocando os pupszinhos. Eu vou colocar três pups aqui, ó. Coloquei essa quantidade aqui, essa base de alta cobertura, então essa quantidade eu acredito que vai dar. Você pode aplicar a sua base com os dedos, eu apliquei muito, muito base com os dedos. Eu gostava de aplicar as minhas bases nos vídeos bem antigos aqui do canal, há uns três anos. Eu aplicava a base com os dedos, dá uma aderência melhor na pele. Só que, quem tem pele oleosa, tá tendo contato com os dedos no rosto, acaba esquentando a pele e acaba acelerando, assim, esse processo de produção de oleosidade na pele. Então, por isso que eu não aplico mais a minha base com os dedos. É legal, porque dá um acabamento mais uniforme. E daí, eu resolvi aplicar com o pincel. Eu sempre aplico com o pincel, mas também você pode aplicar com a esponjinha. Por que eu acho interessante aplicar com o pincel? Porque, fora o dedo, né, que o dedo é a forma mais fácil, mais rápida e fica mais uniforme aplicar a base. Mas, por conta da oleosidade, eu escolhi o pincel, porque como eu tenho poros, poros muito abertos, tá vendo, ó. Eles estão fechadinhos, porque eu hidratei, tá bonitinho, eu passei primer. Mas, eles são bem abertos, então, o pincel, ele acaba preenchendo bem bonitinho, sabe, os poros. Pra quem tem poros abertos, aplicar com o pincel, ele acaba preenchendo, deixando um acabamento mais bonito na pele com o pincel. E a esponjinha, eu gostava de aplicar também bastante com a esponjinha. Só que a esponjinha deixava um pouquinho os poros evidentes. Deixava um acabamento com os poros, dava pra ver os meus poros. E com o pincel, eu achei que o acabamento ficou bem melhor. Então, por isso que eu aplico com o pincel. Então, se você tem pele oleosa, pele com muitos poros abertos, o legal é aplicar com o pincel chanfrado, assim, ó. Já fiz um vídeo de pincel, está aqui no canal também, que faz parte da série de automaquiagem para iniciantes. Então, eu falei muito bem sobre esse pincel, o pincel de base. Agora, se você tem pele seca, pele sem muitos poros, que não tem muito problema com oleosidade, você pode aplicar com os dedos, se joga nos dedos, que é o melhor pincel que a gente tem, são os nossos dedos. A esponjinha, eu gosto bastante, vocês vão ver depois, quando a base é muito pesada, eu gosto pra que eu vou aplicar, ela tem um acabamento, que ela tem um acabamento muito, muito forte, assim, um acabamento power. Aí eu gosto de vir com a esponjinha, porque quando eu quero um acabamento mais suave, mais leve, eu venho dando batidinhas com a esponjinha úmida, ela tá bem úmida, e ela dá uma suavizada na base. Então, bora lá aplicar essa base, tá? Ó, vou pegando aqui, e eu vou aplicando nos cantinhos, tá vendo? Eu vou batendo e arrastando ao mesmo tempo. Não arrasto de vez, porque senão fica, onde você arrasta a base, ela fica, né? Então, eu gosto de bater e arrastar, bater e arrastar ao mesmo tempo. Vocês percebem que essa base tem uma cobertura muito, muito power. Eu passo a base também no olho, porque o olho vai maquiagem, então é muito interessante, muito importante passar a base no olho também. Só tenha um cuidado, né, de não passar na sobrancelha, mas se por acaso você passar, chegar, passar por cima da sobrancelha, você pode limpar ela depois também, não tem problema. O importante é você preencher todo o seu rosto, não deixar nenhum cantinho com falha de base. Tá vendo? Eu vou bater e nem arrastando ao mesmo tempo. Se fosse com a esponjinha, você ia fazer a mesma coisa. Agora, com os dedos é muito mais prático, muito mais rápido. Aí, aqui na parte da raiz do cabelo, eu gosto de fazer assim, pra pegar todos os cantinhos. Apesar que quando eu vim com o pó, vai dar pra dar uma esfumada nessa raiz com o pó. Já vai ser parte de outro vídeo, que vai ser o vídeo de aplicando o pó, tá? Então, aqui perto da sobrancelha, você passa bem rente a sobrancelha, que depois a gente vem limpando essa sobrancelha. Pego mais base e vou aplicando. Quando eu sentir que o pincel parou de depositar base no rosto, eu pego mais base. O ideal é você colocar os seus acessórios depois de aplicar a base, né? Pra não sujar. Mas como eu tô gravando vídeo, eu já coloquei o brinco, né? Você pode colocar depois. Eu passo a base na boca também, porque o batom fica mais bonito e o batom parece que dura mais e gruda nos lábios. Aqui no nariz, eu passo bem assim, ó. Agora vamos para o outro lado. Mais uma coisa aqui, eu seguro a raiz do cabelo. Ó, quase que eu acertei, hein? Não sei se eu acho que vou precisar de mais produto. Acho que vou precisar de mais um papelzinho pra aplicar. Quando você terminar de aplicar a sua base, o restinho da base que ficar no pincel, você passa na orelha, assim, bem suave, sabe? Pra ficar o mesmo tom da sua pele, a sua orelha, ó. O restinho você aplica assim, ó. Aí, a mesma coisa. Você pega o restinho da base, né? Não pega muito produto, mas você vai meio que arrastando pro seu pescoço, tá vendo? Pra que isso tudo esteja dentro de um contexto. O seu rosto conversando com o seu pescoço, né? Porque senão... O seu rosto tá de um jeito e o seu pescoço está de outro. Então, você tem que ir pra arrastar. A não ser que você esteja com aquelas camisetas ou uma blusa de gola alta. Mas, se não, você tem que ir arrastar pro pescoço e dar uma esfumada aqui legal pra tudo fazer parte do contexto. Pra que não tenha diferença, sabe? Do pescoço pro rosto. Pronto, gente. Eu apliquei a base. Aí, aqui, ó. Eu vou olhar. Eu vou chegar bem de perto com o espelho e vou olhar se tem algum cantinho com falhas. Porque se tiver, eu pego mais um pouquinho de base e venho arrumando essas falhinhas, né? Ó, não tem nenhuma falha. Aqui no nariz, que sempre fica um pouquinho de falha, eu venho com o dedo assim, ó. E arrumo. É importante analisar todos os detalhes. Pronto, gente. Feito isso, a base está aplicada. Agora, como eu quero um acabamento mais leve, né? Se eu quisesse um acabamento mais power, eu deixava assim e aplicava o pó. Mas como eu quero um acabamento mais suave, um acabamento mais natural, eu vou vir com a esponjinha dando batidinhas nessa base, suavizando essa base. Eu gosto de molhar a minha esponja com água termal. Qualquer água termal que você tem em casa. Então, eu venho dando batidinhas, ó, na base, pra ela ficar com um acabamento bem natural. Principalmente aqui no pescoço. Eu gosto de dar bastante batidinhas pra ficar com um acabamento mais natural ainda. E venho dando uma restadinha pra baixo. Aqui na raiz do cabelo também, ó. Prontinho, gente. Está aplicado a base no rosto. É assim, uma base bem aplicada pra um rosto de... Pra fazer auto maquiagem, tá? Então, pra você que tá ensinando aí na auto maquiagem, existe várias formas de aplicar a base. Com os dedos, com o pincel, com a esponja. Você tem que ir observando qual que é a melhor forma que você, que o seu rosto mais gosta, que o seu rosto mais se adapta. Tem momentos que o seu rosto vai gostar mais com a esponja. Tem momentos que o seu rosto vai gostar mais com o pincel. É assim mesmo. A nossa pele vai mudando conforme o tempo. Por muito tempo, eu gostei bastante, como eu falei pra vocês no início, de aplicar a base com os dedos. Depois eu fui observando que a minha pele é muito oleosa, tem muitos poros abertos, e aplicando com a esponjinha ficava melhor. Daí eu descobri, né, com mais algum tempo, que com o pincel ficava melhor ainda. Então, você tem que ir testando, né, pra ver qual que é a maneira que o seu rosto mais gosta de aplicar a base. Então, é testar, observar e escolher a melhor forma pra você, tá bom? Mas é basicamente isso. Aplicar a base, o importante da base é que o tom esteja certo, de acordo com o seu tom de pele. Que seja uma base de acordo com a sua pele. Uma base pra pele oleosa, uma base pra pele seca, uma base pra pele mista. É muito importante isso também. E um outro detalhe mais importante ainda, é você analisar os cantinhos e aproximar bem o espelho do seu rosto e ver se não tem nenhum cantinho com marcas, sabe? A base, o rosto, não pode ter marca nenhuma. Tem que estar tudo bem uniforme, tudo bem natural. Então, é isso. Agora, pra continuar minha maquiagem, eu vou acelerar o vídeo, porque eu vou fazer minha maquiagem, né, pra terminar esse vídeo com vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Pronto, gente, terminei a maquiagem. E é isso, o vídeo de hoje que eu quis compartilhar com vocês nesse vídeo de automaquiagem, como aplicar a base no rosto, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa seu comentário aí embaixo o que vocês acharam. E, mais uma vez, se inscreve no canal, se por acaso você ainda não se inscreveu e deixa seu curtir pra mim também, tá bom? Fiquem todos com Deus. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.